Olá, a paz de Cristo, salve Maria! Será que você teria duas horas livres por dia? Essas duas horas podem transformar a sua vida se bem utilizadas. Nós estamos nas meditações do livro A Vida Intelectual por Antonin Dalmas Sertianz, este padre dominicano-francês estudante do tomismo. Estamos no capítulo 1, A Vocação Intelectual, e no ponto 1.1, O Intelectual é Alguém Devotado. Nós dizemos que o autor é um tomista, porque ele estuda as obras de Santo Tomás de Aquino. E no trecho de hoje, ele vai já começar citando uma pequena passagem deste grande santo doutor da igreja. Vejamos. Santo Tomás de Aquino, chegando de mudança em Paris, percebendo a cidade ao longe enquanto se aproximava, disse ao irmão que o acompanhava. Irmão, eu daria essa cidade inteira pelo comentário de São João Crisóstomo sobre o Evangelho de São Mateus. Quando provamos de tais sentimentos, não importa onde estejamos ou do que disponhamos, carregamos uma marca, somos escolhidos pelo Espírito, e não há nada mais a fazer a não ser perseverar e se entregar à vida tal qual Deus a estabeleceu. Entenda, ao ver tanta beleza, tanta riqueza, ao se aproximar daquela grande cidade, centro cultural, intelectual, com tantas luzes, seja no sentido material, seja no sentido artístico e intelectual, Santo Tomás não se deslumbra porque ele já é um apaixonado pelas coisas do Espírito, pelas coisas intelectuais. pessoas, alguém que busca o saber, o conhecimento, é capaz de trocar muitas grandezas aos olhos dos homens, pelas grandezas interiores, pelo saber. E aqui Santo Tomás trocaria aquela linda cidade pelas citações de um grande santo. Quando um intelectual tem um contato com uma ideia valiosa, ele percebe que ali achou um tesouro. Um tesouro lapidado por Deus na inteligência dos homens. Isso é motivo de louvor, de agradecimento? É motivo de grande alegria? E essa pessoa desfruta daquela sabedoria, desfruta daquele trecho inspirado, daquele livro agradável que aguça o entendimento, que faz caminhar mais na busca intelectual. E para caminhar nessa vida intelectual, precisamos ter um tempo mínimo, precisamos nos dedicar diariamente. Mas, talvez você esteja achando que é algo impossível, que você não tem capacidade, que você também não tem tempo nessa vida agitada. Será mesmo? O autor vem nos dar uma ajudinha neste assunto. Vejamos. Ao jovem que compreende essa linguagem e a quem os gigantes intelectuais parecem misteriosamente chamar, mas que se sente despreparado, escute o que tenho a lhe dizer. Você teria duas horas livres por dia? Você conseguiria se comprometer a defendê-las implacavelmente, a utilizá-las apaixonadamente? E depois, igualmente submetido ao reino de Deus, você seria capaz de beber do cálice, cujas páginas lhe fariam provar de um sabor ao mesmo tempo sublime e amargo? Se sua resposta for sim, tenha certeza, ou melhor, mais do que isso, sinta-se amparado por uma certeza absoluta. Veja, dedicar duas horas por dia não me parece impossível. Mesmo no mundo corrido e agitado, é possível separar essas horas quando se tem prioridade. E como o autor diz, defendê-las implacavelmente. Defendê-las o quê? Das inquietações, das distrações, de todas as coisas que te solicitam a todo momento, ainda mais nesse mundo moderno em que vivemos. Nós já falamos muito aqui das distrações, das inquietações. Seja capaz de defender as suas horas de estudos como um leão ou como uma leoa que protege a sua cria. Não deixe que o seu tempo de estudo vá escorrendo pelo ralo, roubado pelas telas, pelos estímulos, até mesmo pelas pessoas que vêm para falar de assuntos que não são necessários. Não digo para você dispensar, ser um soberbo, ser arrogante com as pessoas. Mas é preciso perceber que há assuntos que só te desviam do caminho. E ter esse excesso de zelo, de respeito humano, muitas vezes é algo que prejudica o tempo. É algo que prejudica o seu utilizar-se desse bem tão precioso que Deus te dá. A cada dia é possível e é preciso separar um tempo de concentração firme, de foco nos estudos, na vida intelectual. Mesmo que você se sinta muito pequeno, pequena, diante dos grandes intelectuais, diante dos grandes mestres da história, tenha fé se você sente este chamado, esta provocação de saber mais, de se aprofundar mais. Caminhe, tenha certeza que Deus vai te amparando. Não esqueça-se da oração, dessa vida interior que vai aliada com a vida intelectual. Não deixa Deus de lado no seu tempo de devoção aos estudos. E vá caminhando, vá se aprofundando. Tenha certeza que este chamado interior já é a confirmação da sua vocação e que Deus vai te dando tudo o necessário para caminhar mais e mais, para se aprofundar mais e mais. O que Ele te pede é dedicação diária e essas duas horas podem ser fundamentais para que você se aprofunde e obtenha frutos na vida de estudos. Beber deste cálice, como o autor fala aqui, é poder experimentar, se deliciar com as coisas maravilhosas e prazerosas da vida de estudos. Também sofrer quando o cálice traz um sabor amargo de conhecimentos inquietantes, quando você se aprofunda numa realidade e percebe como ela é tão perversa. Também quando há dificuldade em penetrar no assunto, há alegrias e tristezas na vida intelectual. Há sabores doces, sabores amargos e é preciso entender que há os altos e baixos, que há essa diferenciação dos dias. Isso também torna tudo uma bela aventura, que nunca vai ter um capítulo igual ao outro, que não vai se repetir, que vai ser dinâmica. Então, caminhe nessa aventura, queira desbravar as trilhas do conhecimento e avançar mais e mais. Eu também entendo, eu sinto isso na minha vida. É necessário que a gente ganhe o dinheiro, que a gente trabalhe, digo a todos os leigos, que têm a vocação de criar uma família, ou até dos celibatários, que não vão criar uma família, mas vão se entregar a Deus, só que precisam ter um alimento, um sustento. O mundo pede, o mundo nos solicita para que trabalhemos, para que nos empenhemos numa profissão. Obviamente, a vida intelectual pode nos ajudar nisso, mas, em muitos casos, a nossa busca está numa área na qual ainda não trabalhamos, uma área que ainda não gera renda. Então, é necessário administrar esse tempo, porque, inicialmente, será um tempo complementar, um tempo fora do nosso horário de trabalho. Pode parecer difícil, mas é preciso ter foco, é preciso saber administrar, ter discernimento, e o autor vai nos ajudar exatamente nisso. É certo que você precisa ganhar a vida, mas, ao menos, que a ganhe sem para tanto ter de sacrificar-lhe a liberdade da alma, que é o que normalmente acontece. Se for desleixado, você será cada vez mais violentamente afastado de seus nobres objetivos. A maioria dos grandes homens exerceram o ofício. As duas horas que peço a você, diversos já afirmaram que elas se prestam muito bem a fins intelectuais. Aprenda a administrar este pouco tempo. Mergulhe todos os dias de sua vida na fonte que sacia, mas que nos deixa ainda mais sedentos. Veja, a busca pela vida intelectual é assim. É uma fonte que nos deixa com cada vez mais sede de saber. Quanto mais bebemos, mais queremos beber. isso é maravilhoso. O autor nos fala aqui que muitas pessoas ao querer ganhar a vida acabam vendendo a própria alma, vendendo seus sonhos e seus ideais. Acabam sendo enclausurados, enjaulados dentro de exigências que um trabalho opressor impõe na vida. é muito triste ver pessoas que tinham lindas vocações sendo presas, amarradas a funções que vão tolhendo, que vão cortando todos os seus talentos, que vão sufocando as suas capacidades e ali se prendem a atividades repetitivas e desgastantes que vão consumindo a sua energia, vão consumindo os seus ideais, vão matando os seus sonhos na raiz. É muito triste ver as pessoas que desperdiçam o seu tempo e a sua vida assim. Se você sente que está numa atividade que te desgasta, que te corrompe, que corta na raiz os seus sonhos, comece aos poucos a encontrar tempo no seu dia para dedicar aquilo que é o seu sonho verdadeiro, para dedicar a aprender a área na qual você sonha atuar. Dedique-se, tenha vida intelectual, tenha vida interior, tenha vida de oração. Não deixe que o tempo passe, não desperdice a sua vida. Reserve pelo menos duas horas por dia e tenha foco, concentração. Atue na busca intelectual com fervor, com vigor, com determinação e foco. E isso nós pedimos a Deus, dono e autor de todas as capacidades humanas, dono e autor de tudo que existe, ordenador de todas as coisas com o teu Espírito Santo. Então eu peço Senhor, envia sobre nós teu Espírito Santo, organiza os dias de cada pessoa que assiste esse vídeo, para que tenha as horas necessárias para a busca do seu ideal e do seu sonho, para que alcancem patamares mais elevados na vida de estudos e que possam colher frutos da vida intelectual, para que possam sair da estagnação, para que possam romper as cadeias de realidades de realidades que aprisionam. Senhor, liberta, em nome de Jesus, com teu Espírito Santo, venha, libertando com teu sangue precioso as vidas daqueles que se sentem atormentados, abatidos, amassados sobre o peso de um trabalho de um trabalho que não traz sentido, que não traz ânimo, que não traz vida verdadeira, que não aproxima de ti, Senhor. Liberta essas pessoas enjauladas, numa vida desanimada, sem propósito. Vem derramando sobre nós teu Santo Espírito que anima, vivifica, transforma as vidas, que restaura, liberta e dá toda a sorte de dons e graças para que possamos caminhar na nossa vocação como a vida intelectual fecunda rumo à glória eterna no céu. Amém. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Peço que você se inscreva neste canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos desta série. Deixe aí nos comentários o que você está achando, a sua opinião, me ajuda a meditar e a produzir melhores vídeos. Também me ajuda a rezar por você. Eu rezo pelas pessoas que se inscrevem no canal, que comentam. Se você não comenta, eu não vejo a sua dificuldade, eu não vejo o seu rostinho, o seu nome e não posso rezar por você. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. peço que você também curta este vídeo, compartilhe para mais pessoas e ajude este conteúdo a atingir mais vidas. E sigamos aprendendo juntos para a honra e glória do Senhor, ajudados por Ele a atingir nossas metas e nossos sonhos que também são os sonhos de Deus para a nossa vida. Fiquem com Deus e até a próxima.